Salve galera, do ClassPanlet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, hoje eu vou trazer aqui pra vocês, mano, uma coletânea de vários vídeos aí, eu abrindo pra vocês o mapa lá, o carro do cruzamento, pra você ver os itens que tá vindo, beleza? Eu consegui uma katana, consegui um revólver, consegui placas de alumínio, consegui, mano, armas brancas, várias coisas, beleza? E vou tá mostrando pra vocês aí como que funciona, beleza? E como que eu tô fazendo assim pra sempre tá abrindo lá aquele carro. Então se bora, o negócio é o seguinte, eu já gastei toda a minha energia aqui, então eu vou usar as moedas, beleza? E vamos lá galera, vamos ver se já tem sorte aí logo de primeira, hein? E aí galera, o esquema aí, mano, tá vendo essa posição? Às vezes toque, às vezes não toque, hein? Vamos ver que vai vir agora, hein? Ah, moleque, conseguiu o pendrive, mano! Que sucesso, hein, mano? Se bora galera, oi, oi, mano, nossa, conseguimos, mano! Sensacional, deixa eu aguardar e vou vir aqui de novo. E foi sucesso galera, deixa eu aguardar aqui, ó, agora já tenho duas, dois revólver, eu ganhei antes de começar a gravar, ó, a katana também, deixa eu guardar esse daqui. E eu já tô com bastante fio de alumínio, eu tô juntando aqui placa de alumínio, eu vendi alguns, eu tô juntando esse daqui. Agora deixa eu recuperar aqui a minha vida. A única coisa, é, eu tô gastando ataduras e... deixa eu ver, colocar aqui, beleza, foi. E minha energia, né? Somente isso. Vamos, vamos voltar lá, eu vou gastar toda a energia aqui pra ver o quanto que a gente consegue, hein? Dá um salve aí pra player, nóis! Ah, moleque, tamo junto! Dá um salve aí pra galera. E agora vamos lá de novo, fazer o cruzamento, hein? Vamos ver... É, eu fui a primeira vez, não veio, a segunda veio, né? Vamos ver aí a terceira naquele esqueminha que eu ensinei pra vocês lá daquela posição do carro, hein? Olha lá, galera, não tocou de novo, velho! Mano, nossa, velho! Caramba, mano, dá um tapa no joinha aí, olha aí, mano, dá um tapa no joinha aí, mano, dá um tapa, se inscreva no canal. Mano, não tocou de novo, velho! Vamos tentar de novo, vamos lá guardar. Nossa, que sucesso, mano! É, agora tocou. Deixa eles me matar aqui, né? Não tocou, galera, não tocou de novo, mano! Que sucesso, mano, nessa posição mesmo, mano, eu já tô já expert já nesse... Nossa! Uh, moleque! Vem uma pilha e um desse, hein, mano? Eu tô querendo que venha uma arma branca, eu ganhei uma katana aqui. Eu queria que viesse outra katana, hein? Vamos lá? Mais uma vez, guardar os itens. Sucesso, mano! Vamos lá! Mano, é mais ou menos essa posição mesmo, hein, galera? Gravem aí, tirem print, tintem sempre. Às vezes vai dar errado. Ah, moleque! Mais uma arma, mano! Olha, agora veio recheadíssimo, hein, mano? Nossa, mano, sucesso! Deixa eu lá guardar, mano! Nossa, muito bom, hein, mano! E, galera, mais uma arma aí da hora. Deixa eu tirar aqui esses itens aqui. Conseguimos duas armas, hein, mano? Deixa eu colocar essa pilha, acho que tem mais uma aqui. Beleza? E o negócio é o seguinte. Eu vou colocar essas coisas aqui. E eu vou terminar de gastar essas energias aqui pra ver se eu consigo. Eu ainda tô com 76, acho que dá pra eu ir mais uma vez lá. Eu vou ver se eu consigo encontrar mais um item lá. Então eu vou me curar e ir embora, hein? Beleza? Eu vou lá a última vez, mano, pra ver se eu dou sorte. Certo? Vamos lá? Vamos lá? E, galera, mano, eu acho que eu descobri o macete, velho. Olha aí, mano. Nossa, mano, tô empolgadíssimo, empolgadaço aqui, ó. Nossa, mano, consegui a primeira chave inglesa. Dois celulares, hein, mano? Sucesso! Sucesso, mano. Vamos pro sucesso, mano. Sucesso, mano. Isso é louco. Então aí foi sucesso, hein, galera? Sensacional. Ó, deixa eu colocar aqui os celulares. Beleza, ó, já tem três aqui. Chave inglesa eu não tenho nem aonde guardar. Então é isso, beleza, galera? Mano, eu vou parar aqui. Vou esperar recuperar minha energia agora, né? Vou colocar umas roupas aqui de farm. Beleza? Vou lá armar um pouquinho. Ganhamos aqui, ó. Eu ganhei uma katana. Ganhei revólver. Mano, várias coisas aqui. Então dá pra ganhar, sim, bastante coisa lá. Só que precisa gastar energia, né, galerino? Mano, então comentem aí o que vocês acharam, tá? Se inscrevam no canal. Marquem as notificações. A gente tá vendo que a maioria das pessoas que assistem não é inscrito. Como pode, né, mano? Se inscreve. Se inscreva aí, mano. É last day, mano. Tamo junto. Beleza? Tem um grupo do Facebook aí também. Então um grande abraço e fui!